Eu não vejo equilíbrio entre o Flamengo e a Flamengo. Eu acho que o Fortaleza é mais... Não, 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 nesse caso, sim. É exceção. Vamos fazer o Javeamento? Põe o Javeamento para o Sormani fazer. Começa você, Sormani, para a gente avançar. Não, eu acho que o Flamengo é favorito contra o Atlético Paranaense. Ele é favorito. Eu diria que ele é bem favorito. Não muito. Ele é bem favorito. Gente, olha o time que o Flamengo tem, gente. Pelo amor de Deus. Olha o elenco que o Flamengo tem. Agora chegando o Vidal. São Paulo e a América. Chegando o Cebolinha. Apesar dos problemas do São Paulo. Eu acho que é muito previsível. O São Paulo é muito favorito contra o América Mineiro, gente. Não é que é pouco, é muito. Ele é favorito. Muito, claro que é. O Corinthians é muito favorito contra o Atlético Goianiense. Já foi eliminado ano passado pelo Atlético. É verdade. Mas eu acho que o Corinthians é muito favorito. Vamos confronto por confronto. Vamos confronto por confronto. Eu sou a Mineiro, já que temos um número par. Você quer dar fichas para os confrontos, Felipe? Não, não, não. Quem vai passar? Quem passa? Atlético e Corinthians. Corinthians. Todos vão nessa? É para falar sobre o jogo ou é só para dizer que passa? Não, agora a gente vai fazer chaveamento. Depois a gente... Corinthians. Senhores, Corinthians. Eu acho o Corinthians o grande ponto de interrogação ainda, mas nesse caso eu vou com o Corinthians. Não. O Corinthians que perdeu para o Ceará por 3x1 não é o Corinthians titular, hein, gente? A gente não pode se basear para aquele jogo. A gente não sabe qual vai ser esse Corinthians titular. Quando ele vai render, ele vai estar pronto para a gente falar que eu fui proibido de falar sobre o jogo e você pode. A gente vai chegar lá. Temos tempo, gente. Temos tempo. Pode falar. Fortaleza e Fluminense. Acho que esse talvez seja o mais equilibrado. Fluminense. Eu discordo que é tão equilibrado assim. Eu acho que hoje o Fluminense é bem mais time do que o Fortaleza. Eu também acho que existe um equilíbrio pelo conjunto da obra do Fortaleza, tá? É um time que está mal no brasileiro, ok. Mas fez uma Libertadores muito interessante. Está bem na Copa do Brasil, mas eu ainda acho o Fluminense favorito também. Não é tão mais favorito. Também acho. Também acho o Fluminense. Acho o Fluminense mais favorito que o Corinthians no primeiro confronto. Acho que... Acho o Fluminense mais favorito do que o Corinthians? No primeiro confronto. Tem mais elenco também. Tem treinado. Não tem mais tempo que passar. Sim. Fluminense. Vamos lá. Fluminense, então, avançando. São Paulo-América. Acho que... São Paulo. Há necessidade, como diz o... Eu acho que há, hein? São Paulo aí se esfacelando, como disse o Rogério Senni. Você não sabe qual time é o Fluminense. A América é bem treinado. A América é bem treinado. O seu irmão gosta de lembrar que o América é o dono do maior placar agregado das oitavas, hein? Então, Wagner Mancini. Eu não falei isso, não. Respeita Wagner Mancini. Não, não imagina. Vai jogar no contra-ataque ali. Existe uma diferença, um desnível. São Paulo. Existe um gap, como gosta de falar o Pedro Ivo, muito grande entre a América e São Paulo. Você usa esse termo, Pedro? Você acha? E o Facinca... São Paulo? São Paulo. São Paulo. Sem dificuldade. Agora, e aí, senhores? Atlético, Paranaense, Flamengo? Flamengo. 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 Todos os confrontos, de fato, foram unânimes, hein? Obviamente, a gente não vai cravar, né? Não, não, sim. Mas agora a gente vai ter que falar da semifinal também. Sim. A gente vai ter que molar. Você já quer dar a final da Copa do Brasil, é isso? Vamos começar a Corinthians e Fluminense. Óbvio que estamos falando de... Hoje! Hoje, Corinthians e Fluminense. Pedro baixou a cabeça, coçou a cabeça. Começa você, Pedrão. Então vai. Corinthians. Um a um. Facinca. Corinthians. Dois a um, Corinthians. Eu... Sou muito breve. Eu não sei qual Corinthians chegará. Sim, concordo. Se chegar o Corinthians inteiro... Não é isso? Não sabemos. Eu acho o Vitor Pereira um senhor técnico... Eu também acho. É muito mais cego. Pela história. Sabe lidar com isso? Então, aí, eu apostaria no Corinthians. Se o Corinthians chegar esvacelado, mesmo com o Iroberto Babuena entrando, eu apostaria no Fluminense. Eu vou me apegar ao momento. Não vou me apegar ao futuro. Eu sei que o Fluminense já faz. Vou apostar no Fluminense. Eu não sei que o Corinthians pode chegar. Mas sem nenhuma convicção, porque eu não sei como o Corinthians vai chegar. Eu acho que o Corinthians tem mais condições, só que hoje o Fluminense joga futebol melhor que o Corinthians, então eu vou ficar com o Fluminense. Então, ó, tá empatado. Eu vou pro Minerva. É o Minerva-murão. Também acho que se fosse confronto hoje, o Fluminense entraria como favorito, mas daqui dois meses. Não sei. Um mês e pouco. Nem hoje, eu acho que o Fluminense é favorito. Chegando reforços. Eu vou pro Fluminense. Eu vou pro Fluminense. Então, como eu vou ter que dar o voto, eu vou de Corinthians. Mas, porque eu acredito que o Corinthians vai ter esse tempo pra melhorar e vamos ver o impacto do Iroberto e tudo mais. A gente tá acreditando muito no que pode ser. O Fluminense pra mim já tá sendo. Exato. Eu acho que tem toda a lógica. Exato. Claro que tem lógica. Só que eu tô me apetendo. Um momento. Só isso. Responda uma coisa pra mim. Pera um pouquinho. Deixa eu puxar o negócio aqui. Peraí, turma Sormani. Câmera não Sormani. Já foi pro Sofascol. Porque a idade é complicada, né? A idade é complicada, né? É... Você tá no Brasil. Exatamente. O momento do Fluminense é o momento. Porque o Corinthians é um grande ponto de interrogação. Aí eu vou olhar a classificação do Campeonato Brasileiro. Com isso, na frente do Fluminense. Não, mas o Corinthians já esteve, sei lá, 10 pontos na frente do Fluminense. O Fluminense vendeu 8 vitórias e 1 impacto. Sim, mas o que interessa é ganhar. Não, sim. Sim, claro, se você joga melhor, você tem mais chances de ganhar. Eu concordo. O Fluminense tá jogando mais do que o Corinthians nesse momento. Tá. Só que o Fluminense não tem perdas. O Corinthians tem jogadores de fora que não tão jogando. Sim, estão jogando. O Iria não tá jogando. Renato Albuquerque tá jogando. Se eles voltarem, se eles estiverem inteiros, eu volto no Corinthians. Por que eles vão voltar? Eles vão renunciar? Não, eu não quero mais jogar no Corinthians. Podem começar a jogar o contrato brasileiro. Não sei se continua inteiro. A contusão deles é uma contusão que rapidamente vão tá tudo bom. Tá tudo pronto. Sim, sim, sim. Então nós temos que olhar pra esses Corinthians com o Iria Alberto, com o Renato Augusto, com o William, com o Maico voltando. O Fagner, principalmente. O Fagner tá voltando. O Balbuena que vai estrear. Gente, é muito mais time que o Fluminense, pelo amor de Deus. Muito mais time. Muito mais time. E esses caras vão... A gente tem que achar que eles vão jogar. Sem contar que tem um treinador bom. E o treinador deles é muito melhor do que o Fernando Diniz. O Vitor Pereira é mais treinador. Claro que é. Entendeu? Essa pergunta chega a me fazer na semana do jogo, mas agora vamos nessa. Não, a gente tá fazendo isso aí agora. A gente tá aqui pra botar na janela. Não, na semana do jogo a gente faz de novo. Essa é a... São Paulo e Flamengo. Você não foi eliminado do programa antes? São Paulo e Flamengo. Quem fará essa final com o Corinthians? Flamengo. Flamengo. Facinca? Facinca? Eu vou botar a lenha pra vocês, então. Teremos uma final paulista. E que é isso? Corinthians e São Paulo? Senna, vai eliminar o Flamengo? Olha, já estão definidos os mandos, hein? Definidos os mandos. Isso pode ajudar ainda mais. Flamengo faz o jogo em casa na ida contra o Atlético. Fortaleza faz o jogo em casa contra o Fluminense. O São Paulo recebe o América. E o Atlético-Luminense recebe o Corinthians. Portanto, o Corinthians decide em casa contra o Atlético. Ou seja, pra mim, tem mais vantagem ainda. O Corinthians, Fluminense, América e Atlético. São Paulo decide em casa ou fora? São Paulo decide em Minas. Decide fora. O Corinthians, Fluminense, América Mineiro e Atlético-Paranaense decidem fora. Isso. Decide em casa, desculpa. Decide em casa, desculpa. Eu vou só encerrar este aviamento e vou trazer essa questão do mando pras quartas. Tá voltando você, né, Pedro? Porque o Facinca falou São Paulo. Nesse desenho aí, eu acho que o Flamengo é o Atlético. Eu também acho. Eu também acho que dá Flamengo. Flamengo, Corinthians, afinal. Só perguntar quem vai ser campeão também ou fala aí. Agora, agora, o seguinte, o lance do mando, o lance do mando, voltando pras quartas. Vamos lá. Especialmente vai. Muda alguma coisa pra gente. Fortaleza, Fluminense, Atlético-Paranaense ou Flamengo. Muda. O Atlético-Paranaense decidir em casa e o Fluminense decidir em casa? O Corinthians decidir em casa também. Acho que dá um... Eu acho que São Paulo e América, pra mim, não tem... Mesmo que o América decidindo em casa, pra mim, o São Paulo é favorito. Pra mim, não mexe em nada. E idem pro jogo do Corinthians, tá? Fortaleza e Fluminense podem mudar alguma coisa. Fortaleza pode ganhar um gás em casa, no mando? Não, eu acho que o Fluminense pode se beneficiar de estar disputando o segundo jogo em casa. E o Atlético e Flamengo, pra mim, independe de onde vai jogar. Flamengo é um time que joga em qualquer lugar, gente. E é que nem eu cito sempre a Copa do Mundo. A Copa do Mundo não tem sede. Não tem... Eu vou jogar em casa. Você tá jogando com o teu lugar. O melhor vai vencer. Então, pra mim, o Flamengo, desses times aí, eu tô imaginando o Flamengo com esses reforços e crescendo em produção na mão do Dorival, que em quem eu acredito muito. O Flamengo joga em qualquer lugar, gente. Quanto tempo tem pros jogos? Então, aí que a questão... Semana que vem é a ida. Aí é o que disse o Pedro. Primeira quarta-feira, que é semana que vem, é a ida da Copa do Brasil. Segunda quarta-feira, ida da Libertadores. Terceira quarta-feira, volta da Libertadores. Quarta quarta-feira, a volta da Copa do Brasil. Como foi agora essa última janela, entendeu? Então, a questão do mando é complicada pro São Paulo. Por mais que o São Paulo continue sendo favorito, porque o América é um time que sabe jogar no contra-ataque. O São Paulo gosta de pressionar a saída de bola bastante. O São Paulo e a América, por exemplo, a América foi melhor que o São Paulo em boa parte do jogo. Mesmo o São Paulo vencendo. Desperdiçou chances de gol jogando no contra-ataque. É verdade. E se o São Paulo não fizer um bom resultado, sendo obrigado a sair pro jogo fora no segundo, é óbvio que pode se classificar. Eu acho que o São Paulo vai se classificar, independentemente do que vai acontecer, mas é óbvio que o mando dá uma dificultada assim pro São Paulo. Se o América puder jogar o segundo jogo em casa, sem ter que sair e não vai ter pressão. Porque o Flamengo, por exemplo, além da característica dos jogadores, o Flamengo, no Maracanã, ele não pode jogar no contra-ataque contra ninguém. O Flamengo tem que agredir, agredir, agredir. Primeiro pela característica dos jogadores, porque é o que o time está mais apto a fazer. E segundo, porque a torcida não permite. O ambiente não permite. E o Filipão adora. O Filipão é uma coisa que mais quer que o time dele seja atacado. E outra coisa, a gente não sabe como vai chegar nessa quarta, quarta-feira de mata-mata, porque você tem desgaste de Sudamericana, você tem desgaste emocional, você tem desgaste de perda de jogadores, a gente está entrando numa época aguda ali. A gente não sabe o que vai acontecer na janela até a semifinal, quem vem, quem vai. Pensar que o jogo de volta do São Paulo contra o América Mineiro pode ser uma parada duríssima, não é nada absurdo. A gente não sabe o que vai acontecer. Tem quatro semanas, a gente brinca aqui, né? Uma segunda-feira, a gente tem uma opinião. Na sexta-feira, o cenário do clube já induz que o cara... Não tem arboleda, não tem arboleda, não tem arboleda... O grande barato aí desse exercício nosso, a gente é a gente opinar, entendeu? Se a gente não opinar, se a gente for levar em consideração tudo isso, tudo que vocês estão falando é verdade, é verdade. Copa do Brasil na primeira quarta-feira, Libertadores na segunda, Libertadores na terceira, e Sul-Americana também, mais a Copa do Brasil. Quer dizer, serão quatro quartas-feiras. E no final de semana, tem o brasileiro.